Eu falei, tipo assim, que muita gente... Muita gente... O quê? Ele lembra do Confuso, velho. A cobra, a cobra, a cobra, a cobra. Cobra Cascavel. O puta do Loki. Confuso, ele não tava mais prestação. Fazendo uma cobrinha. Imitando a cobra, é. Ele entende animais. Mas vai, desculpa, Júlio. Ele é fodido, é. Vai lá, vai lá. A cobra, a cobra. Cobra Cascavel. Cobra Cascavel.